O juiz de execuções criminais de Rio Preto dê autorização para que 1.600 presos do Centro de Progressão Penitenciária e também do Centro de Ressocialização Feminina tenham direito a saída temporária, viu? Ele só deve retornar no presídio na semana que vem, no dia 26. Às 6 horas da manhã, vários ônibus aguardavam os detentos do lado de fora do CPP em Rio Preto. A chamada Saídinha de São João vai beneficiar 1.599 homens e 42 mulheres. O benefício foi concedido aos presos que apresentaram bom comportamento e já estão cumprindo pena no regime semiaberto. Todos vão ficar nas ruas sem tornozeleiras de monitoramento. Isso porque o equipamento não está sendo fornecido desde 2016. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, 42 presos não voltaram às celas na última saídinha em março deste ano. Desde 2015, 500 detentos não retornaram. Além de foragidos, muitos destes detentos aproveitam a saídinha para cometer novos crimes. Foi o caso de Abner Saulo Oliveira Calisto e Rodrigo Geraldo Costa de Lima. Em junho de 2016, eles mataram o delegado Guerino Sousa Neto durante uma saída temporária. Nas regras estabelecidas pela Justiça, os presos não podem se ausentar da cidade do endereço indicado, a não ser para retornar ao presídio. Eles também estão proibidos de frequentar bares e ingerirem bebida alcoólica, sob pena de serem imediatamente presos. Em outro caso mais recente que nós trouxemos ontem, é o caso daquele membro da organização criminosa que foi preso na região de Campinas, também tinha então fugido de uma saídinha temporária no oeste do estado. É sempre aquela história que a gente já sabe que se repete, né? Bom, em relação à tornozeleira eletrônica, tem um impasse entre a Secretaria de Administração Penitenciária e a empresa que fornece o equipamento. Por isso, cabe então à Polícia Militar monitorar os detentos que estão em liberdade. E é bom lembrar o seguinte, pessoal, detento foragido perde o direito ao benefício da saídinha temporária caso cometam algum tipo de crime e sejam presos novamente.